Olha gente, nesse momento é o que aconteceu aqui na RN118 entre Alto Rodrigues e Afonso Bezerra. Essa cegonha ficou atravessada aqui na 118. Não passa carro grande, hein gente? Nesse momento, às 12 horas, 12 horas e 26 minutos, isso agora, aconteceu agora nesse momento. E pelo que nós estamos vendo, eu acho que ele foi fazer o balão aqui, nesse trecho, aí ficou enganchado aqui na RN, na beira da estrada. Ou seja, não vai nem para frente, nem para trás. Essa cegonha, isso agora, aconteceu agora, aqui na RN118 entre Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra. Essa cegonha aí, para você ver. Esse motor de fazer essa manobra e deu nisso, né? Ficou enganchado aqui na estrada. Ficou atravessado na RN.